Bom dia pessoal, hoje eu passei aqui só para te dar uma dica muito boa, passo a passo, como que você deve fazer uma cera líquida para você bater no seu carro, encerrar o seu carro e ele ficar com aquele brilho molhado, aquele brilho lindo, bonito, brilhoso, sem que você gasta muito, entendeu? Porque você compra cera líquida cara, faça aí na sua casa mesmo e você vai ganhar. Com uma latinha de cera, você faz muitas, é muitas vezes para você encerrar o seu carro e ele vai ficar muito bom. Então, presta bem atenção, olha, você compra essa latinha de cera, ela custa parece que 25, 28, 30, mas 30 para baixo. Você encontra ela, Sam, pode ser de qualquer cera, pode ser qualquer cera, pode ser Gram Pix, pode ser Politrice, pode ser Carnu e pode ser Starlux. Você pega a cera e você pega uma vasilha. E aí o que você faz? Você pega uma colher de cera e coloca dentro da vasilha. Vamos tampar a cera para que ela não venha... Olha para você ver, uma colher, olha lá para você ver no fundo, só uma colher de cera. E você, o que você vai fazer? Você vai pegar 500 ml de água mineral, eu estou tampando aqui, olha, porque... Não vou falar qual é o seu que eu estou ganhando. Se você está ganhando alguma coisa, não estou ganhando nada, mas se a água mineral quiser me patrocinar, você pega 500 ml e despeja, olha. Pronto, você despejou 500 ml. Olha, eu vou misturar. Você mistura 500 ml de água mineral. Sam, mas tem que ser água mineral? Sim, tem que ser água mineral. Por que água mineral? A água mineral, ela não tem cloro. A água mineral, ela não tem aquela resina, aquele cloro forte, então ela não vai manchar o seu carro. Se você fizer com água de cloro, vai contaminar a pintura do seu carro. Se você fizer com a água mineral, ela não tem cloro, não tem nada, ela é limpa, ela é tirada da mina, então ela não vai contaminar a sua pintura. E olha como que ficou. Não ficou bom? Olha, eu vou dar pausa e agora mesmo, pessoal, eu voltei, né? Voltei para te mostrar, ó. Aí você coloca no pulvorizador. Olha para você ver tanto que esse pulvorizador. Ele é muito bom. Olha aqui, ó. Isso aqui é o... Vou jogar para você ver, ó. Sai bem pouquinho, ó. Está vendo, ó? Bem pouquinho. E esse pouquinho que sai, você passa o pano e fica muito bom. Não esquece, hein? Fica com essa dica aí. Uma colher de cera, uma colher de cera, cera pode ser qualquer cera, 500 ml de água mineral. Tudo bem? Fica com essa dica aí para hoje. E não esquece de curtir nós, se inscreva no nosso canal. Você vai gostar. Cera líquida, dica de sã, estética automotiva. Muito obrigado. Tchau, tchau.